Eu nunca conheci alguém como você E sei que nunca vou me arrepender De tudo o que fiz, das coisas que sonhei Da vida que eu tive, na cor me joguei É difícil olhar e perceber Que as coisas mudaram sem querer Se as distâncias eram grandes Agora são maiores pra nós dois Os dias não demoram Como devia ser As tardes são vermelhas Com saudades de você Caminhos diferentes parecem ser iguais Mas o dia se separa e não se vê mais Eu tentei não ficar longe demais Até onde conseguimos caminhar Sozinho e sem cair Será que ainda vamos ver o céu Os dias não demoram Os dias não demoram Como devia ser As tardes são vermelhas As tardes são vermelhas Com saudades de você De você Você De você Até quando vamos viver Escondidos em nossos caminhos De você De você As tardes são vermelhas As tardes são vermelhas As tardes são vermelhas Não há mais nada por aqui Difícil encontrar o que um dia foi Histórias Histórias que me fazem não existir Parecem não encontrar Ontem Pegaços que se impedem sem sentir E agora eu ouço a sua voz Contar de novo Contar de novo Apaguei as palavras que foram escritas no meu coração Eu tentei motivar e empolgar essa sensação E tenho o sentimento que fizeram acreditar Que um dia eu poderei vencer Mas tudo Sempre tenho uma razão Eu vou pensar que eu tive uma missão Vou refletir e tentar entender Como é difícil ver Não há mais nada o que fazer Quando nada funciona O que é a pena Eu deixo com o passado Se o futuro não vai aguardar Porque hoje eu quero melhorar Espera agora e não me preocupar Com o que compensar Com o que compensar Com o que compensar Velhas histórias parecem lendas Hoje existe um mito Hoje o dia foi minha vida Reconho os meus pedaços do chão E ouço a sua voz E eu vejo você Me contar de novo Me contar de novo Que tudo Sempre tenho uma razão Eu vou pensar que eu tive uma missão Vou refletir e tentar entender Como é difícil viver Mas tudo Sempre tenho uma razão Eu vou pensar que eu tive uma missão Vou refletir e tentar entender Como é difícil viver Nem me esconder Nem me esconder Tudo que um dia viver Quero pensar que eu tive um porquê Que não quis poder O que fazer Sei que o tempo vai me dizer O que eu quero ser E que nada acontece em vão Eu vou me esforçar Para ver o que fiz Sem deixar de ser o que sou Vou ver o que há O que o tempo levou E deixou pra mim Me dizer o que senti E não esconder o que viver Poder me orgulhar do que sou E o que fui Saber que um dia fui feliz Por isso não vou deixar de sempre buscar O que acredito ser E não o que eu ouvi dizer Eu vou me esforçar Para ter o que fiz Para ter o que fiz Sem deixar de ser o que sou Vou ver o que há O que o tempo levou E deixou pra mim E dizer o que sentir Não esconder o que vivi Poder me orgulhar do que sou E o que fui Saber que um dia fui feliz 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 Ser o que eu não sou O que terei de ser Eu quero ver O que o tempo vem Fui feliz Poder me orgulhar do que sou de um tipo Saber que um dia fui feliz Fui feliz Mais uma tarde, mais um buzão Mais um garoto caindo no chão Cheio do rio, não bate a cabeça Mantenha acordado Esquece a doença Evita de lembrar Logo vai passar É como um pesadelo quando acordar Vai passar a vida, vai passar, mas nunca vai acordar Jogue seu lixo no chão Esqueça a hipocrisia De esconder o que é feio e de enganar a si mesmo E fingir que um dia vai mudar Tão distante da verdade que vai nos formar Quando vamos acordar E se tornando E se tornando O que vejo o som O que tiras de ilusões Estou contigo atrás Seu falso O mundo de ideais Preocupado apenas Com futilidades Nada mais Alguém tira Alguém tira ela de mim E se tornando Como mudar Como mudar Onde Tenho E Co Do Do